É, meus amigos, Flamengo punido, Corinthians punido, né? Vou trazer aqui pra vocês o que o pessoal do Jogo Aberto, Renata Fandenilson Show, Chico Garcia, Esgarbe, Ronaldo Giovanelli e os demais falaram sobre esse próximo jogo, essa grande final, né, entre aspas, é uma semifinal, pra mim o jogo mais importante do Flamengo no ano, por enquanto, que é contra o Corinthians neste domingo, e eles falaram, debateram este jogo por conta da derroda do Flamengo nesta última quinta-feira pro Fluminense, e da vitória do Corinthians, né, de goleada 5x2 pra cima do Atlético Paranaense, e eles falaram sobre este assunto e também sobre as punições que Corinthians e Flamengo receberam nesta sexta-feira, e pra mim punições duríssimas, principalmente pro Flamengo, e eu vou trazer esse, vamos reagir junto, o que que eles falaram, beleza? Só que antes, pessoal, vamos só chegando daquele jeito, então, ó, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então, ó, vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral, e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte, que eu vou trazer pra vocês, que nós vamos reagir juntos, é lá do canal Jogo Aberto, é, canal Band, na verdade, o programa Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fan, e olha só o que eles falaram sobre esse jogo importantíssimo, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo aqui em São Paulo, deste próximo domingo, e também eles debateram a derrota do Flamengo, a vitória do Corinthians, né, Flamengo perdeu pro Fluminense, o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense, e os dois clubes que foram punidos aí pelo STJD, pela última confusão que aconteceu no último jogo, é, Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro aqui em São Paulo. Vamos acompanhar o que que aconteceu, meus amigos, vamos lá. Bom, vamos lá então, que eu vou anunciar aqui agora. Vamos lá então. Menos de mal. O Emiliano, o Emiliano, gente, o Palillo, tomou um jogo de suspensão. O Yuri Alberto, dois jogos de suspensão. Olha os caras, velho. Kaká, dois jogos de suspensão, e o Alcaraz do Flamengo, quatro jogos. Olha os caras. Sacanagem, né? Eles são os mesmos que votaram 9 a 0 aí contra o São Paulo. Sacanagem, né? São os mesmos, Chico? É o mesmo departamento? Você já tá dentro. Ah, é o mesmo? É, eu tenho credibilidade, na verdade depende dos auditores. Não, e daqui a pouquinho calma, tem um efeito suspensivo, gente. Vamos lá, vamos lá. O que que é que é hoje, irmão? Peraí, eu tenho isso. Os caras não trabalham de sexta a sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. É isso? Mas olha a imagem. Para, velho. Essa confusão aí, o Emiliano foi desnecessário, já tava acabando o vídeo. Gente, qual? Isso é pra ajeitar a tabela. Eles fazem isso pra ajeitar a tabela e eu falo aqui sem medo. Isso é pra ajeitar a tabela. Não é o Memphis que você tá falando, não. É o Ronald Giovanelli. Não, eu vou falar que é o Memphis. Não, sou eu que tô falando. Isso é pra ajeitar a tabela. Isso foi de setembro, irmão. Nós estamos no dia 20 já de outubro. O jurídico do Corinthians foi muito bem. Pô, mas a punição... O jurídico do Corinthians foi muito bem, porque a punição pro Yuri era de 4 a 12 jogos, pelo artigo 254. Dá pra colocar a sexta básica aí, não? Ele pegou 2 e já cumpriu 1. Ou seja, ele só tem mais um jogo a ser cumprido. O Cacá tava num artigo menor ainda, que era de 1 a 3 partidas. E pegou o mesmo número de jogos. Só lembrando que Yuri e Cacá, se isso não mudar o efeito suspensivo, que deve rolar aí no meio da história, o Corinthians não teria esses dois jogadores contra o Cuiabá e contra o Palmeiras. Aí, aí, velho! O que que é isso? Eu acho que eles já cumpriram 1, né? Porque eles foram expulsos. Então, eles cumprem a automática. Eles ganharam 2. Então, eles só ficam suspensos contra o Cuiabá. E retornam contra o Palmeiras. É que a entrada do Yuri aí... É, eu acho que a entrada do Yuri era pra mais jogos, tá? Eu acho que o jurídico foi bem. Só dois jogos, amigos. É brincadeira isso, cara. Eu tô jogando pra confirmar se a sua informação é correta ou não, Chico, porque há uma divergência. Mas até o final do programa a gente traz uma resposta. Eu acho que faz falta dois jogos. Oi, faz falta, né? Porque o Yuri é um jogador que vem sendo essencial no Corinthians. Pra mim, o principal jogador do ataque do Corinthians tem Depay, tem os jogadores, só que no momento é o Yuri, que tá jogando muita bola. Essas partidas que são importantes ainda pro Corinthians sair dessa situação no reforçamento. Tá fazendo muita falta. Agora, gente, o Brasileirão fica um pouquinho só de lado pro Corinthians. E pra todos esses times aí que estão brigando contra o Z4, claro que é uma prioridade. Mas tem a Copa do Brasil. Domingo é um jogo diferente. O Flamengo vem, de certa maneira, derrotado, perdeu pro Fluminense. O Corinthians vai vitaminado porque aplicou um 5x2 no Fluminense. Só rapidinho, rapaziada. O mais impressionante é que eu não fico nem chateado pelos dois jogos que o Igor Alberto pegou, só dois jogos. E o Kaká pegou também só dois jogos onde o Kaká enforcou o Alcaraz e o Alcaraz pegou quatro jogos, cara. O Felipe Melo, mau caráter, agressou, jogou a vida toda agredindo seus companheiros dentro de campo, arrumando contenda, confusão dentro de campo. Nunca pegou uma punição tão rígida. Nunca, nunca. Seu Fagner, que acabou com a carreira do Ederson, vive agredindo jogadores dentro de campo. Nunca tomou uma suspensão tão rígida. É inacreditável isso. Depois chamam de que a CBF é mamãe do Flamengo, né? Esse TJD, uma vergonha. Vamos continuar. Eu gosto dessa palavra, Vitamination. Tri-competition, Vitamination. Vitamina é vida, não é? Vira, live, live. Live. DT, você que é muito neutro nesse confronto, não é? Quero saber a sua opinião. Muito neutro. Quanto esses jogos de ontem abalam ou projetam Corinthians e Flamengo? Eu vou fazer aqui uma... São Paulo jogou pra caramba contra o Corinthians e aí contra o Cuiabá foi o pior jogo da história do São Paulo sob o comando da história, sob o comando do Zubildia. O Felipe Luiz estava abaladíssimo ontem na coletiva. Ele estava abalado na coletiva. Ele não contava com essa derrota. Estou errado, Leirão? Eu concordo com você. Ele estava derrotadíssimo. Mas não era o Felipe Mourinho? Ele estava derrotado. Ele estava na primeira, né? Não estava acostumado. Ele chegou com o Enga. Ele estava meio ali sabendo como responder as perguntas dos jornalistas e tal. Agora, o primeiro jogo que a gente estava mostrando ali a imagem que o Hugo foi o grande protagonista, que era pra ter vindo pra cá com os 4x0, brincando os 4x0, e aí o jogo toma uma outra situação. O jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense ontem foi importante a vitória porque dá um respiro, mas a situação é ainda crítica. A situação do Corinthians no Brasileiro ainda é muito difícil. Vale uma secadinha no Vitória, mano. Vale uma secadinha. Não, não, não. A Copa do Brasil, Leirão? Não, não, não. O Corinthians não está olhando isso aí, não, menina. Não, mas é... O Corinthians está olhando pra dentro do seu grupo, o Palinho já falou, e o Ramon também. É uma situação onde você tem que acertar o time. Então, beleza. Aqui é pra você sair do avião e ver se a roda está lá. Vitória e quem não? Não, você tem que estar aqui notando. Vitória e o Brasileiro, pra dentro do avião e olhar pra roda. Pra ver se está a roda ali, não. Você não pode sair do avião e olhar pra ver a roda. Cara, que roda. Você não pode ficar apertando o volante do avião e achando que tem buzinho. Meu Deus do céu. Eu estou demais. 5 a 0. 5 a 0. 5 a 0. Eu vou aqui ver. Pra mim foi 5 a 0. Ele veio virado do Cavalho. Ele veio virado, tenho certeza disso. Meu Deus. Mas eu acho que não vai ter influência, não. Eu acho que não vai ter influência, não. Você acha que é outra história? É partindo, não do zero, porque o Flamengo já tem uma vantagem de 1 a 0. Fala com gosto, está falando patito. Sgarb, você acha que o Flamengo vai jogar com o regulamento embaixo do braço? Vai atacar? Porque lembrando que pelo Campeonato Brasileiro, nesse jogo confuso, o Flamengo perdeu pro Corinthians. Pra mim vai ser um jogaço. O Corinthians nesse jogo me surpreendeu numa situação de mostrar ser um time que treina bem. No sentido do primeiro gol, foi uma jogada trabalhada muito bonita, enfim. Só que o Flamengo, desde que o Felipe Luiz chegou, pra mim é o time que vem jogando futebol vistoso também. É um futebol legal. Ontem não foi assim contra o Fluminense. O Fluminense é da pessoa. Você pega contra o Corinthians, amassou o Corinthians. O Corinthians não viu a cor da bola no Maracanã. Não viu a cor da bola contra o Bahia também, fora de casa. Jogo difícil. Fez um grande jogo. Então pra mim vai dar mengão domingo, já fala. Eu tenho uma péssima notícia pro Corinthians só. O que? Eu tenho uma péssima notícia. E vocês podem me cobrar aqui na segunda-feira tranquilamente. O Corinthians tá aí, melhorzinho e tal. Nas copas tá bem. Mas uma coisa é fato. O Corinthians toma gol do Flamengo no estádio dele. Nossa, começou. Toma gol porque a joga do Corinthians é fraca. É um time vulnerável. É um time vulnerável. Tá atacando bem. O time é bom. Do meio pra frente, do meio pra trás, é inqualificável. Agora, você vai meter cinco que nem meteu no Atlético? Duvido no Flamengo. Então, eu acho que assim, ou o Corinthians se preocupa mais... Não, o Atlético é fraco mesmo. Você tem razão. O Atlético é muito fraco. Pelo menos um gol, vocês tomam. Depois tem que correr atrás pra fazer dois. Será que dá pra fazer no Flamengo? É fraco. Temos a questão. Aí a briga de cachorro grande, velho. E agora tem aquele recadinho esperto de Chico Garcia. É isso. Vamos passar aqui. Melhor, eu acho que... Sobre o jogo de domingo, sinceramente, nem olhei o Corinthians ainda. Só tava essa semana passada na data FIFA olhando o nosso time, nosso modelo de jogo. E essa semana já começamos a preparar o Fluminense. E a partir de amanhã eu vou começar a estudar o Corinthians, ver que possíveis táticas ou mudanças de sistema eles podem apresentar durante o jogo. E nesse jogo em concreto, então, a partir de amanhã eu vou começar a pensar nesse jogo. Hoje, eu diria a derrota. Dói. Dói muito mais desse lado aqui que como jogador. Temos que limpar a cabeça o antes possível pra preparar bem esse jogo de domingo que não vamos pra segurar a situação. Foco no domingo. Vamos pra ganhar o jogo. E a partir daí que vençam melhor. E eu acho que mentalmente zera e quando eu entrar no campo é um jogo novo e confio muito nos meus jogadores. Acho que é o maior clássico do Brasil, questão de torcidas. É um privilégio muito grande estar aqui, estar com essa pressão. Eu gosto. As críticas elas são válidas. Eu também aprendo e cresço muito nas críticas. E sei que é totalmente normal. Ninguém tá me... Eu não tô descobrindo nada. Eu já vivi isso aqui muito como jogador e sabia perfeitamente de onde eu tava me metendo como treinador. Mas como eu falei, é um privilégio estar sentado aqui e vou dar minha vida até o último segundo aqui pra poder conquistar títulos com a camisa do Flamengo agora como treinador. Ah, sei não, hein? Ronaldo, ele disse que ainda nem estudou o Corinthians. E a data FIFA não deu tempo. Nem preciso. A mulher percebe muito. A mulher tem esse lado que consegue, tá batido. Tá, tá abalado. Coitado do Felipe Mourinho. Eu fico até meio sem jeito de falar alguma coisa. Derrubaram o título e agora fica com essa cara de cachorro lavado. Coitadinho. Ó, que por isso, mano? Capelano, não é só você que não perdoa, hein, Capelano? Very sad. Felipe Mourinho. Cara de cachorro lavado. Você me chamar de Felipe Mourinho aqui? Não, jogou com uma panca gigantesca, né? Não, isso que é engraçado. É, ganhou do Corinthians do Bahia e agora perde a primeira. Pois é, mas assim, ok, vamos aguardar. Eu, eu, vou falar por mim, tá? Não tô insinuando nada aqui. Não, pode falar por mim, hoje você tá bem. Mas me chama a atenção que como os jogadores estão correndo mais, eu não vou mentir pra nossa audiência. Ontem eu tava muito mais focado no jogo Corinthians Atlético e não assistia o Fluminense Flamengo. Mas os outros jogos assistindo, os caras tão correndo coisas que eles vão correndo com o Tite. Tá, só pra deixar claro. Mas às vezes é o sistema, ó, galera. Os caras tão dando a vida, prato de comida, o Tite era meiaca, o Tite nunca foi um treinador agressivo, o Tite nunca foi um treinador agressivo. Tudo bem, tá correndo pra tirar o time do Tite, mas eles trocaram o treinador por quê, certo? Às vezes é o sistema a causa disso. E o Felipe Luiz é um cara próximo dos atletas, é natural que o jogador, o Gabigol, o Gabigol renasceu no Flamengo agora com a Xena. Agora, nós vamos ter uma certeza se os jogadores vão correr mesmo pelo Felipe no domingo. É isso. Domingo é a prova dos nove. Eu acho que é outra história. Porque é um pro Flamengo, Chico, é o jogo mais importante do ano. Porque o Flamengo, ele persiste um grande título, muito dificilmente vai acontecer no Brasil. Eu falo, é o jogo mais importante do ano do Flamengo por enquanto. Claro, o Corinthians chegou aí e tá... O Corinthians tá jogando as suas copas, pai. Ele meteu coronado e garro lá no Maraca, irmão. Eles tão jogando, tipo, vamos ver o que que dá, vamos ver o que que dá. Jogando o jogo. Estão avançando. Pra mim, a responsabilidade é muito maior do Flamengo. É, mas o melhor bandante do Brasileirão é o Fortaleza e o Corinthians foi lá e nasce americana e passou por cima da... O time reserva também. Então, eles tão jogando as copas. O Corinthians joga mais leve as copas. O time reserva ainda mais e representa a vitória também. Eu não tô entendendo. Vocês tão criticando ou vocês decidiam? Não, eu não sei mais do que o foco. O foco é o brasileiro do Corinthians, irmão. Vocês tão criticando? Ele bota o time lá e fala, mano, agora, assim, será que ele vai entrar com força total? Eu acho que sim, porque é um passo aí numa final. Tem que entrar, tem que entrar. Agora, só não vai de Memphis porque não vai de trito. Mas o Corinthians não conseguiu entrar na realidade ainda que o foco tem que ser ainda no Campeonato Brasileiro. Mas o time não se calpe ainda. Mas o time não se calpe ainda. Mas o time não se calpe ainda, mas o time não se calpe ainda. O time não se calpe ainda. Mas o time não se calpe ainda. Mas o time não se calpe ainda. Eu acho que tem que ser titulado no fim de semana. Por que os caras tiveram falta de�도es e não. Mas vou lá, vou apostar. Ah, é melhor que o Botafogo? Tecnicamente, plasticamente, hoje, dia 18 de outubro, é 1x0 o Grêmio. Plasticamente? 1x0 o Grêmio. Melhor que o do Palmeiras? Melhor, melhor. Vinte e o Jornal é melhor. Eles vão falar aqui quem vai pra final, na opinião deles. O jogo será novamente 3x2. Chega de 3x2. Agora, eu quero saber de vocês qual será a final da Copa do Brasil. Quem contra quem. O primeiro a palpitar é de João Paulo Capelanes. Vamos lá. O Vasco eliminou a gente, então vai passar o Galo. E o Corinthians meteu 5 na gente, então passa o Flamengo. Flamengo e Galo na final. Chiquito. Corinthians e Atlético Mineiro. Esgargo. Os maiores do Rio de Janeiro, Rê. Vasco e Flamengo. Olha. Dedê. Corinthians e Vasco. Nossa. Ronaldão. Isso aí até me deixou, sem saber o que falar. Meu pai. Bom. É. 2x0 o Corinthians vai ser no domingo agora. E o Corinthians passa e vai pegar o Vasco da Gama. Corinthians e Vasco da Gama na final. E a CBF se largou. A CBF quer Flamengo e Vasco. Não vai. Você, menina. A minha final será Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo, 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 Flamengo. Flamengo, Flamengo. Pois é. Vocês conferiram aí as opiniões do pessoal lá do jogo aberto sobre esse Flamengo e Corinthians de domingo agora. Também debateram muito sobre o jogo, né? Flamengo, onde o Flamengo, infelizmente, perdeu. E o Corinthians venceu o Atlético Paranaense, né? Vamos ver. Vamos ver o que acontece. É aquela questão, né, meus amigos? O jogo é jogado. O Lamar é pescado. Que vença o melhor e que o melhor seja o Flamengo. Deixa a soberba pro lado de lá, né? Porque já tem um corintiano famosinho aí, jornalista, que já disse que o Corinthians vai eliminar o Flamengo e bateu o martelo e já era. Não tem chance o Flamengo. Então, vamos aguardar porque domingo tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Inclusive, o Mengão se classificar e eliminar o Corinthians aqui em São Paulo. Inclusive, temos uma vantagem, mas o Flamengo não pode também só confiar nessa vantagem. Tem que ir pra cima dos caras. Confio muito. Tô muito confiante. Comenta aí embaixo. Deixa as opiniões de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.